A urgência e a emergência, ele cresce de forma assustadora no Brasil inteiro. É tão tal que nós temos um aumento médio aí de 10% ao ano. Então, o HUT abriu há 10 anos e já abriu oferecendo para a população naquela época 280 leitos. Hoje, nós já estamos com mais de 400. E a gente vê que essa quantidade de leito ainda é insuficiente para um atendimento adequado das urgências e emergências do Estado. Porque o HUT foi projetado há 32 anos, mas ele foi projetado para a população de Terezina. Tanto é que ele era o pronto-socorro de Terezina, inicialmente. Exatamente. E naquela época, Terezina tinha menos de 400 mil habitantes. Então, hoje, Terezina tem 800, dobrou. Só que o HUT, nesse período também, ele assumiu a urgência e emergência do Estado do Piauí como um todo. E mais, em torno de 1 milhão de habitantes do leste do Maranhão. Então, na verdade, nós temos uma estrutura que foi projetada para 350, 400 mil habitantes, com uma margem de segurança de 50% e 600 mil habitantes. E hoje está atendendo por volta de 4 milhões e meio de habitantes. Então, veja que aí tem uma desproporção no que foi projetado e do que é executado. Nesse período também, Paulo, houve números acordos onde o HUT faria o atendimento de urgência e emergência do politrauma e seria referenciado para outros hospitais, como HU e HGV. As altas complexidades também. Só que esses outros parceiros aí, eles ainda não desenvolveram a velocidade do atendimento com a qualidade, com a rapidez que a população precisa e que o HUT também precisa para fazer essa engrenagem funcionar adequadamente. Veja, o HUT, que é gerenciado pelo município, consegue fazer isso muito rápido, por sinal. O HGV pelo governo do estado e o HU pelo federal não consegue. Que são, dentre os entes aí envolvidos, são os que têm mais poder econômico. Ou seja, financeira e economicamente seriam mais graduados do que o HUT. Com certeza, do que o município que gerencia o HUT. Agora, não seria nesse caso, doutor Gilberto, por uma questão de compromisso e até mesmo de proximidade, nesse caso, a proximidade não gera um compromisso maior com as demandas da população? Por estar mais próximo, não se sente mais o sofrimento do povo, o município? É, nas avaliações que a gente tem, é exatamente isso aí uma das causas da gente fazer com mais eficiência do que o próprio governo do estado, que nos nossos acordos iniciais, o governo do estado faria nove regionais de saúde no interior do estado, dos quais selecionaria os pacientes que não poderiam ser atendidos lá e mandariam para nós. E toda a imprensa, toda a população acompanha que, na verdade, se fazer o contrário. Todo mundo vinha para a Teresina e aqui que a gente fazia uma espécie de triagem. E depois de triado, não tinha para onde mandar o paciente. Então, a gente trabalhou muito tempo com os corredores lotados, um atendimento de qualidade muito abaixo do que a população merecia. E como essa engrenagem não funcionou adequadamente, há dois anos nós tomamos algumas medidas no HUT. Ao invés de a gente ser o centro de triagem de pacientes, a gente passou a receber esses pacientes já com uma certa triagem feita. E isso melhorou muito a qualidade no nosso atendimento. Essa triagem, ela já é feita na própria base? Exatamente. Lá no município, antes de vir para a Teresina? Exatamente. Ou pelos veículos que prestam socorro, como SAMU, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros. Eles fazem essa primeira triagem. E em Teresina tem mais dez hospitais que fazem esse primeiro atendimento e fazem uma espécie de triagem. E quando necessário, caminha para o HUT. Muito bem. Uma questão também que muito nos chama a atenção, diz respeito, o senhor falou sobre a questão do politrauma. Vamos definir assim, para uma melhor compreensão do nosso público ouvinte, o que seria o politrauma. E aí eu entro no assunto em questão. Bom, o politrauma, a gente pode considerar, numa linguagem mais fácil, aquele paciente que sofreu várias pancadas, foi atropelado, ou que caiu de um andame, de uma casa, de um objeto, e que causou várias áreas de contusão. Pode ser só um também, por exemplo, o baleado. Basta ele ter um tiro, uma facada, uma coisa assim. A bala, por exemplo, ao penetrar no corpo, ela provoca inúmeros traumas no seu trajeto, na sua trajetória. Pronto, então agora a gente entra no assunto que eu gostaria de tratar. Um dos fatos que tem mais provocado situações do gênero seriam os acidentes de trânsito. Um dos mais, vamos dizer, acentuados casos de politrauma no HUT seriam os acidentes de trânsito. E neste particular, os acidentes com moto estariam no topo da lista? Com certeza, 84% dos politraumas tem motocicleta envolvido, seja o piloto, seja o pedestre, seja o garupa, seja alguém, mas a motocicleta está no meio desses politraumas aí. São quantos acidentes em média todos os meses, doutor Gilberto? O senhor tem mais ou menos assim uma ideia? Nós atendemos por dia, em média, 100 pacientes vítimas desses politraumas aí. Então, 84%... Mas isso em Teresina ou na Grande Teresina? Não, é de Teresina e do interior do estado. Do interior do estado. Porque hoje nós já fazemos o atendimento depois que o paciente foi selecionado. Então, o número de pacientes não aumentou para o HUT. O que aumentou foram as complexidades desses pacientes, foram a gravidade dos casos. E aí, qual é a rede? Qual é o apoio que o HUT tem para trabalhar esses pacientes, para distribuir esses pacientes no sistema em Teresina? É assim, Tony. O primeiro atendimento de tudo que o paciente precisar, a gente faz. Mas existe o tal do atendimento sequenciado. É assim, você está com a fratura exposta, tem sinal de infecção, eu não fecho a ferida. Deu limpo, lavo, bota um fixador externo. Depois de 8 a 10 dias, você é submetido a uma nova cirurgia, quando já não houver o risco de infecção. É assim o procedimento. Então, esse novo procedimento é que o paciente não precisaria fazer no HUT. Seria a rede de referência do HUT. Essa rede, ela ainda não é eficaz, ela não tem uma eficiência boa. E muitas vezes a gente conclui todos os tratamentos do paciente, na verdade, na grande maioria, no próprio HUT, por falta de referência adequada. Mas hoje ainda existe, ainda se pode dizer, mediante todas essas providências que a gente tem observado, por exemplo, de triagem, até mesmo dos investimentos realizados no aumento do número de leitos, da capacitação de profissionais, da contratação de novos profissionais, ainda da questão dos equipamentos. Ainda se pode dizer que há uma sobrecarga nos trabalhos do HUT em relação às demandas apresentadas pelo Estado. Vamos falar só do Estado do Piauí. Depois a gente entra aí nos outros Estados. Tranquilo. Para que a gente tornasse o HUT mais eficiente, nós tivemos aí um treinamento de todos os diretores e gerentes, feito pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, quando a gente integrou o programa SOS Emergência do Brasil, onde os 30 maiores hospitais do Brasil fizeram parte desse programa. Nós até temos a satisfação que nós entramos nesse programa, nós éramos o 27º dos 30 em qualidade hospitalar. Dois anos depois, nós saímos em terceiro lugar como o melhor hospital de urgência emergência do Brasil. Então, nós tivemos uma evolução muito grande nesses dois anos que a gente participou desse programa. E hoje eu até diria que se a gente for reavaliado de novo, nós devemos estar aí entre primeiro e segundo lugar. Ou seja, a gente conseguiu, um dos poucos hospitais do Brasil que conseguiu melhorar muito e manter-se melhor. Porque muitos dos que participaram conosco do programa, hoje, despecaram e voltaram de novo para as posições mais inferiores do ranking. Porque me preocupa muito o fato de que eu gosto sempre de dizer que essa história de ser experiente ou não experiente não quer dizer muita coisa no sentido de tempo de trabalho. O que quer dizer muita coisa é se você agrega conhecimento a esse tempo de trabalho, não é? Se você agrega e usa esse conhecimento externo, esse conhecimento em benefício das outras pessoas, isso também faz muita diferença. Mas desde que eu me entendo no jornalismo há mais ou menos uns 25, 30 anos, uma das coisas que eu muito ouço falar em Teresina é que há muitos pacientes do Maranhão, do Pará, do Tocantins e até do Ceará, que é um estado economicamente muito mais resolutivo e desenvolvido do que o Piauí, dando trabalho aqui em Teresina. Antigamente era no HGV, agora é no HUT, quer dizer, na rede pública de saúde, porque Teresina tem a excelência e tal. Quer dizer, por que esse pessoal não agrega experiência, não agrega conhecimento à experiência deles e começa a aplicar também os recursos em benefício da população de lá, para que a gente possa melhorar o nosso atendimento aqui? Na verdade, Tony, houve aí uma certa inversão na qualidade hospitalar. Nós somos, durante muitos anos, referência em qualidade na medicina da região Nordeste, do Meio Norte do Brasil. Isso é inegável e realmente somos. Nós chegamos até a segunda melhor faculdade de oftalmologia do Brasil, era em Teresina e a segunda em Minas Gerais. Para você ter ideia, como nós tivemos aí um destaque muito grande. Hoje, o estado do Ceará, em organização de saúde, ele nos passou e muito. Então, o estado do Ceará conseguiu implantar 18 regionais de saúde. E o Maranhão, que a gente tanto fala, conseguiu implantar 12, 12 regionais de saúde com a resolutividade semelhante ao HUT. O estado do Piauí ainda não conseguiu sair da primeira. Está tentando Parnaíba, está tentando Picos, que não vai para frente. Está tentando Floriano, que foi mais ou menos, mas está parado por aí. E nós nem podemos reclamar do sistema de governo. O mesmo governo está aí há 17 anos. Então, nós nem podemos dizer que foi quebra de sequência de governo. Porque é o mesmo há tantos anos. Então, não houve atenção à saúde conforme a gente precisou, conforme a população precisa. Então, é uma deficiência hoje que tem o estado do Piauí. A organização dos serviços de saúde. Eu acho que se a gente torcer um pouquinho, talvez dê certo, né? A gente dá as mãos aqui, fazer uma torcida, né? Porque o pessoal tem um negócio. Vamos torcer. Tem uns que torcem contra. Vamos torcer. Porque se torcer contra, não vai ou não vem. Eu acho que esse negócio de torcer não tem nada a ver, né? Eu torci tanto pelo Brasil naquele jogo contra a Alemanha e não adiantou nada. Estava todo mundo torcendo pelo Brasil aqui dentro. Sabe quantos brasileiros tinham aqui naquele dia? 203 milhões de brasileiros. E eu acho que não tinha nem o alemão. E o Brasil pegou uma cacetada de 7 a 1 e não adiantou nada. Por isso, esse pessoal que fica usando esse discurso de torcer contra, está falando é bobagem. Está aqui, olha. O doutor Gilberto falando, são 17 anos e o pessoal torcendo a favor, tem que fazer, tem que trabalhar, ter projeto, entendeu? Tem que ter projeto e aplicar esse projeto. Porque tem projeto e compromisso. Porque tem projeto é que mesmo com todas as dificuldades, o HUT vem se mantendo e vem atendendo. Atendendo Terezina, atendendo Maranhão, atendendo Pará. E se a pessoa brincar, olha, ainda está atendendo para mais longe. Guiana é francesa. Até a Guiana é francesa. Outro exatamente, eu ia falar. Porque outro dia eu vi uma pessoa fazendo um comentário numa dessas rádios que eu ouço muito rádio de madrugada. Eu tenho problema com insônia e fico... Eu gosto de rádio pela internet, mas eu tenho alguns aparelhos mais antigos que eu ouço mesmo a rádio física, o Dial. E aí o pessoal falando em Terezina, o camarada na rádio Sociedade da Bahia. Quando eu falo, eu fico todo arrepiado assim. Porque o rádio é um negócio que me emociona muito. E o cara falando em Terezina, a voz toda enrolada, né? Ele dizia, olha, Terezina no Piauí, os médicos são muito bons. Aí eu quero dizer que eu estive lá no HUT em Terezina. E lá eu fui atendido. Embora ele falou da demora, né? Aí eu entendi por que a demora. Porque a demora é em função da grande quantidade de pessoas que vêm de outros lugares. Porque se você for atender a população de Terezina, não teria tanta demora. Aí eu fizeram espaço sobrando. Pois é. Então, vamos falar agora se... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo, não é, Paulo? A gente faz um intervalo. Na sequência, o doutor Gilberto vai nos dizer como seria atender a população de Terezina em questão de tempo, não é? Se o HUT se dedicasse hoje a atender a população de Terezina, como seria o nível de resolutividade, como seria o tempo de atendimento. Ok, Paulo? Daqui a pouquinho a gente volta.